Fala aí galerinha do bem, tudo firmeza? No vídeo de hoje, vou trazer as 4 torres, no piso 30. Mostrar todos meus farmácia, no piso mais alto, e os heróis que utilizo. Então vamos na ordem, começar pela vermelha. Torre da CAF, ela ajuda imensamente, boa de ruxar no começo. Aqui ficam salvos todos, os times que utilizo, com preset planejado. A essa altura, acho que podemos considerar, meus times de fim de game. Então vamos lá, mostrar no alto, como passa o farm de, piso 30 vermelho. Aqui do CAF de sustain, e 4 heróis de dano, é assim que estou. A onda 2 geralmente, representa o maior perigo, em todas as torres. Shield, e contra-ataque, da CAF, é o ápice. Veja agora a velocidade do boss. Ele tem 2.200, em todas as fase 30. Aconselhável, então, os suportes, terem mais que isso, em suas builds. Lukeia e Maken, heróis alvo único sangramento, muito fortes. Vampira que o jogo entrega, como recompensa, parecido com CAF. Então é assim, que eu farmo o piso 30, atualmente. Bem diversificado, com 4 heróis de dano. Beleza, então agora, vamos para a azul. Possivelmente a mais difícil, precisa de heróis como Nita, Jin. No começo, Buana ajuda também. Depois que lançou Nereida e Jin, essa torre mudou. Da água pro vinho. Olha o dano desses heróis. Tudo em área e potente. A Epica ou Levi, ou Duster, são indispensáveis aqui. A Cavalo do Março. Arthur também deixa muito tank. Ela toma dano pelo time inteiro, mas podiam ser muitos heróis, no lugar dela. Enfim, acho que com esses 3 danos, cabem inúmeros suportes. Porque eles levam fácil. Da mais difícil, para a mais rápida e fácil. Essa é a torre azul. Torre muito importante. Para o par estatísticas. Repare que aqui tem 3 dos melhores do jogo. Então, o par árvore para eles, soma bastante. Passei meses farmando, esse piso 30 azul, cupando esses personagens. Agora vamos de verde. Muita gente considera a melhor. Mas para mim é tão difícil, como as outras. Precisa de um Ben Austin. Um Nordak também soma demais. Só nisso já são 2 míticos. Leva tempo evoluirmos. Então não me parece indicado de comeco. Mas com a exonja, dá para fazer. Até bastante coisa. E cada vez mais lançam bons heróis verde. Enfim, vamos falar. Também do Mamelo. Aqui podemos ver o potencial dele. Auxílio de dano. E com exclusivo faz muito mais. Mamelo herói dá. Cidade elemental. Muito interessante. Com os 2 míticos. E 2 queimando vida. Fica uma uva. Enji 3 ajuda. Mas o lugar dela. Poderia ser uma camada enorme. De bons suportes verdes. E é isso. Derrete. Torre verde apelona também. Mamelo até arranha, né? Mas exonja soberana. Muito dano. Agora por fim. A torre amarela. É talvez a mais dependente. Aqui fica meio que obrigatório. Ter um noé upado. Sem ele. Inviável. De terminar. Muito menos. De farmar as 30. Melia. Moloche. E Nidhi Hold. 3 heróis para. Causar dano. Seth. Herói da onda. Com sustain implacável. Cara é um tank de guerra. Shield sem ação toda onda. Cura com ataque de buff. Seth ajuda demais também. Aqui na amarela. Moloche bem agressivo. Ele tem um potencial incrível. Herói recente no game. Gostei muito. Nidhi Hold e Melia. Todos conhecem bem. Ambos são trio boss. Fortes. Mas Moloche pode ser novidade. O Noel. Herói limitado. Tem importância crucial pelo fato. De tirar spin do boss. E em área. Além de fornecer spin para o time. Com o exclusivo 1. Importantíssimo o form dessa 30. A amarela tem bons heróis. Para silpar a árvore de estatística. Moloche causa dano pelos. Outros dois juntos. Incrível não é? E o Seth garante a cura. E o escudo a luta inteira. Bonecal da peste. Atualmente estou a farmar. Está a amarela. Mas fiquei meses na azul. Vermelha. E até agora verde aqui. Menos evolui. Lá tem boss tanks. Mas eu preferi evoluir a torre. Que me desse maior potencial. Ofensivo. Ou seja. Para ataque. A azul sem dúvida. É a minha com mais potencial de ataque. Então foi a que mais foquei form de piso 30. Embora agora esteja deixando. Todas elas equilibradas. Um pouco em todas. Então é isso. É assim que estão minhas torre. Todos pisos 30. Conteúdo de hoje. Tores atualizadas. Espero que gostem. E até a próxima. Abraço.